Então pessoal, vamos continuar aqui. Na última aula a gente deu uma melhorada na nossa cinemática de apresentação do imóvel, adicionando algumas câmeras, umas transições entre as câmeras, a gente mudou também as cores das paredes enquanto a câmera interpolava entre uma posição e outra. Ficou bacana. Nessa aula a gente vai adicionar os sons no cenário. E é bem simples, acredito que não vai ser uma aula muito comprida. Aqui no Content Browser, aqui na pasta áudio, a gente tem alguns sons. Deixa eu ver, por exemplo, o som que vai ficar dentro aqui do apartamento. Deixa eu dar um play. Acredito que vocês possam ouvir, se o programa estiver capturando bem o som do meu sistema. Aí então, deixa eu ver aqui. A gente tem também o som do externo. Que vai ficar na sacada. A gente tem a porta de vidro para a sacada abrindo. Acho que é esse aqui. Isso. A gente tem a porta do apartamento, a porta de entrada abrindo. Fechando. E tem alguns outros sons aqui que a gente não vai usar no momento, mas que fica aqui caso vocês queiram testar. Enfim. Vamos ver aqui. Para colocar o som, vamos primeiro colocar aqui o que vai ficar dentro do apartamento. Então vamos simplesmente selecionar essa daqui. E vamos arrastar para cá. Feito. Aqui está. Deixa eu ver como é que fica se eu simplesmente rodar o jogo. O jogo nada. A nossa aplicação aqui. Está aqui. Nosso som. Simples assim. Só que tem um detalhe. A gente quer também adicionar o som lá de fora. E a gente quer que aconteça uma transição entre o som lá de fora e o som aqui de dentro. Se eu colocar o som aqui da sacada. Aqui. Vamos dar um play aqui dentro. Vocês estão vendo que está acontecendo os dois ao mesmo tempo. Se eu saio aqui para fora. Não tem diferença nenhuma. Então... Bom. Isso aí a gente tem que mexer no fall off, que a gente chama, né? E também o volume de ação onde acontece o som de fato. Isso a gente precisa mexer nas configurações de cada som aqui. Então eu vou fazer isso. Deixa eu primeiro... Eu vou tirar esse som aqui, ó. Da sacada por enquanto. E vou mexer só nesse aqui de dentro. Vamos ver aqui. Vamos mexer aqui nesse som. Onde é que estamos? A gente precisa mexer aqui, ó. As configurações de atenuação. Para mexer nesses atributos, a gente precisa selecionar aqui, ó. Override Attenuation. Beleza? Agora a gente pode mexer. Vamos vir aqui no... Nas câmeras ortográficas. Deixa eu colocar... Deixa eu tentar achar aqui. Tá. A gente está vendo aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a visão de cima. Que o som está aqui. E tem uma esfera aqui na volta. É aqui onde o som está agindo. E tem outra esfera maior zona aqui, por fora. Que é o Fall Off. Se tu estiver aqui fora, tu não escuta nada. E se tu entrar aqui nessa esfera de fora e seguir em direção a essa esfera mais interna, O som vai ficar mais alto até tu chegar aqui dentro e pronto. Aqui dentro tu vai estar com o volume máximo, digamos assim, do som. Mas essa esfera não encaixa bem aqui. Tem que ser um quadrado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui. Vamos trocar para Blocks. E vocês viram, ó. Agora a gente tem uma caixa gigante aqui de fora. E a gente não consegue ver direito a caixa aqui dentro. Então eu já vou passar a manha para vocês. Vocês precisam vir aqui e tirar o Fall Off. Vamos colocar para zero. Então a gente vai ver somente o volume onde vai acontecer o som de fato. Por enquanto não tem aquela transição. Do sem som, o som vai crescendo até o volume máximo. Não. Aqui só vai ter o volume. É melhor para a gente pegar e colocar no lugar certo. Sem se preocupar com o Fall Off, por enquanto. Então vamos vir aqui e vamos mexer. Tá. O X, né. Eu posso aumentar. Diminuir. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Pronto, ó. Agora vamos mexer no Y. Ó. Opa, acho que foi demais. Aqui. Vocês conseguem ver, ó. Só um instante. Opa. Desculpem. Só um instante. Deixa eu selecionar de novo esse som. Pronto. Isso daqui é a cozinha. Essa daqui é a entrada. Dá para ver o tapete ali. E essa daqui. Deixa eu puxar essa, né. Aqui para a gente conseguir ver melhor. Aqui é o tapete de entrada. Aqui é a sala. Aqui é o quarto. Aqui é a sacada. Aqui é a porta da sacada. Essa aqui é a porta de entrada. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e mexer nos atributos, ó. Vamos aumentar o Y até ficar... Vamos ver aqui. Acho que assim está bom. Acho que assim está bom. E vamos aumentar, então, aqui o fall off. Vamos aumentar um pouco. Até pegar, ó. Vamos colocar aqui, ó. Onde que... Aqui na sacada, a gente vai seguir, ó. Escutando um pouco do som quando chegar aqui na beirada, certo? Vou aumentar mais. Pronto. Se a gente chegar até aqui, ó. A gente vai ficar escutando o som ali da sacada, né. E um pouquinho do som aqui de dentro, certo? E aqui, ó. Na entrada, a gente vai começar o jogo e a gente não vai escutar nada. No momento que tu vai entrando aqui, tu vai começar a escutar o som. Deixa eu só trazer esse nosso quadrado mais alto. Mais interno, aqui para perto da porta. Deixa eu aumentar aqui o Y dele. Beleza. Tranquilo. Deixa eu trazer aqui para perto. A gente tem que fazer tipo uma média entre as duas portas. Eu acho que... Assim fica bom. Isso. Tá. Diminuiu só um pouco o falloff. Isso aqui eu tenho que experimentar mesmo, testar. Ver como é que fica. Tá. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada no jogo. Se a gente der um play aqui. Deixa eu dar um play do player start. Pronto. Agora vamos entrar. O som vai aparecendo. Vamos abrir aqui fora. Vamos sair. O som agora vai diminuindo. Pronto. Aqui a gente escuta bem fraquinho. Tá. Beleza. Vamos colocar o som ali de fora. Então, vamos vir aqui no nosso... Ah, outro detalhe. Se vocês quiserem aumentar também a altura, vocês estão vendo aqui que o falloff, o nosso box aqui interno, ele está só numa linha. Se vocês quiserem aumentar isso daí, não tem problema. É só pegar aqui e aumentar o Z também. Mas não tem por que fazer isso. Pelo menos aqui. Mas já fica a dica. Muito bem. Vamos adicionar então aqui o nosso som da sacada. Onde é que está? Aqui. Tá. Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos ter que voltar lá na nossa visão ortográfica. Acho que é ortográfica o nome. Agora fiquei em dúvida. Enfim. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos colocar atenuação. Vamos colocar aqui box. Beleza. Vamos tirar o falloff. Vamos vir aqui e aumentar o X. Assim está bom. Vamos aumentar o Y. Vamos colocar mais ou menos assim. Aqui. Pode ser. E agora eu vou pegar e aumentar o falloff. até pegar o início ali da porta. E é isso aí. Acho que assim está bom. Vamos dar uma olhada no jogo. Quer dizer, na nossa aplicação. Vamos entrar. Começou a música aqui em tela. Vamos abrir a porta ali. Agora a gente consegue escutar o som aqui de fora com o som lá de dentro do apartamento bem fraquinho. Se a gente voltar aqui atrás. Perfeito. Bom. Beleza. Ah. Outro detalhe. Aquele som ia acabar agora. E ele não ia fazer o loop. Ele não ia repetir. Para isso a gente precisa vir aqui. Abrir os sons. E apertar aqui. Looping. Pronto. Eu vou pausar o vídeo aqui. E no próximo vídeo. Ainda é a mesma aula. A gente vai adicionar os sons da porta. As portas abrindo e fechando. Certo. Bem simples. Até lá. Tchau. 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 Tchau.